Olá clientes do Guarani Auto Peças, tirando algumas dúvidas aqui referente a promoção que a gente fez de desconto de como seria o vídeo para participar da promoção eu vou dar um pequeno exemplo aqui para vocês, vou me passar por ser outra pessoa, veja bem Bom dia meus amigos, meu nome é Daniel, sou de Teixeira de Freitas e tem uma Shinerai Hassigin, da qual eu precisei de uma peça e fui prontamente atendido pelo Guarani Auto Peças enviei meu número de CEP, eles fizeram o cálculo e enviei para eles o valor do produto e também do frete do qual já me chegou, está aqui em minhas mãos, ótimo atendimento, ótimo preço, indico a Guarani Auto Peças